O aumento do IPTU em Florianópolis atravessou os meses entre disputas jurídicas ajuizadas por entidades empresariais, audiências públicas, discussões na Câmara de Vereadores e decisões no Superior Tribunal Federal em Brasília. Ainda assim, o imposto fecha o ano sem uma definição do projeto inicial de elevação dos percentuais de aumento. Em novembro, o Tribunal de Justiça aprovou um limite de reajuste de no máximo 50% de aumento para 2015. Mas isso só vai acontecer em 2016. Santa Catarina teve políticos cassados que ainda permanecem nos cargos, como Camilo Martins de Palhoça na Grande Florianópolis, declarado culpado de abuso do poder econômico após denúncia do Ministério Público. Camilo utilizava recursos do poder público para promoção pessoal durante a campanha de 2012. A mesma decisão do TRE do Estado ocorreu com o prefeito de Penha, no litoral norte, Evandro dos Navegantes e Mário Guaraci de Souza. Eles foram condenados por unanimidade de abuso de poder e autoridade e tiveram os diplomas cassados. A ocupação de um terreno às margens da rodovia SC-401 na Vargem Pequena, em Florianópolis, por um grupo denominado de Ocupação Amarildo, atraiu mais de mil pessoas que montaram barracas com lonas e bambu no local. Após a reintegração de posse pela Justiça Agrária, os amarildos tentaram invadir uma outra área, na SC-406, bairro Rio Vermelho, onde ocorreram os confrontos com moradores e a Polícia Militar. A região metropolitana da Grande Florianópolis foi efetivamente instituída pelo governo do Estado. O projeto de lei complementar foi encaminhado à Assembleia Legislativa em fevereiro e aprovado pelos deputados em setembro. Além de Florianópolis, fazem parte da região metropolitana os municípios de Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Palhoça, Santo Amar da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara. Uma outra polêmica ao longo do ano foi a aquisição de um terreno por parte do Ministério Público de Santa Catarina, avaliado em R$ 123 milhões e que acabou se transformando em uma CPI na Assembleia Legislativa. Uma decisão do Tribunal de Justiça considerou que o imóvel não poderia ter sido comprado com dispensa de licitação. A Operação Fundo do Poço, deflagrada pelo Ministério Público, apurou irregularidades em contratos de R$ 4,9 milhões, envolvendo 45 pessoas entre servidores públicos, empresários e o então presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romildo Titon. A denúncia contra o político levou ao afastamento do cargo pela Justiça. O deputado teria recebido R$ 60 mil em propina, além da promessa da abertura de um poço artesiano na sua propriedade no valor de R$ 275 mil. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, um esquema de corrupção desviou mais de R$ 10 milhões nos serviços de água e esgoto. O Tribunal de Contas do Estado confirmou o pagamento da mão de obra não utilizada e mesmo assim cobrada pela Raiz Soluções Inteligentes, a empresa que assumiu os serviços após o rompimento de contrato com a Casam. O GAECO prendeu Carlos Fernandes Júnior, o Caco, ex-secretário de governo do município, o pai dele, Carlos Fernandes, e o empresário Luiz Fernando Oliveira Silva, proprietário da empresa. Uma CPI foi instalada na Assembleia Legislativa. Ao todo, R$ 3.988.845 catarinense foram as urnas nas eleições deste ano, considerada uma das mais tranquilas no Estado, entre eleitos e reeleitos, 16 deputados federais e 40 estaduais. O governador Raimundo Colombo foi reeleito na disputa já no primeiro turno, com 51,36% dos votos. O ex-prefeito Dário Berger, com quatro mandatos consecutivos, por São José e Florianópolis, venceu a eleição para o Senado com 42,88% dos votos. O candidato Paulo Bornhausen, segundo colocado, obteve 38,35%. No segundo turno, Dilma Rousseff venceu o candidato Aécio Neves e foi reeleita para um novo mandato como presidente da República entre 2015 e 2018. Dilma venceu com 51,64% e Aécio ficou em segundo lugar com 48,36% dos votos. Uma operação da Polícia Federal desencadeou uma intensa crise política em Florianópolis. A Operação Ave de Rapina desarticulou um esquema criminoso contra a administração pública da capital, onde foram desviados mais de R$ 30 milhões. A investigação comprovou a existência de um esquema de corrupção na Câmara de Vereadores, Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e na Fundação Franklin Cascais. Servidores públicos recebiam dinheiro de empresários em troca da manutenção ou elaboração de contratos milionários. 38 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 14 pessoas presas, entre elas o vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco. O presidente afastado da Câmara de Vereadores e apontado como líder do esquema, Cláudio Faria, teve o pedido de prisão suspenso pela Justiça. Em 2014, ainda teve uma outra operação, denominada de Águas Limpas, foi desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO de Lages, e que estava investigando supostos crimes de associação e organização criminosa, fraudes em licitações, crimes contra a administração pública e corrupção, tendo a participação direta de servidores públicos, municipais e empresários. Antônio Simas, o Toninho, motorista particular do prefeito Eliseu Matos, foi preso em flagrante com dois empresários, após receber uma bolsa com 165 mil reais. O prefeito Eliseu Matos foi preso preventivamente em Florianópolis, dias após o início da operação, acusado de receber quase 3 milhões de reais nas fraudes. Matos continua detido no 6º Batalhão de Polícia Militar em Lages. Cinco servidores da prefeitura já foram afastados. A seguir você acompanha a retrospectiva do tempo, os fenômenos climáticos que marcaram 2014. Das ondas de calor, as tragédias de enchentes que devastaram cidades. São as imagens que retrataram tudo o que os catarinenses viveram no ano que passou. Tudo isso em muito mais em instantes.